Agora, solta o som Tem que fazer o rap daqui de verdade, na moral, com a realidade daqui Te ganha em real Não precisa jogar um Mercedes Benz que nem você tem Na cara dos outros que o jovem brasileiro vai tirar aquilo como parâmetro E tá errado, amigo Tá errado Você não pode botar o carro na frente dos bois Sistematicamente complexo no versado Palavra do verdadeiro malandro não volta o que é conversado Eu tenho tentado fazer as pazes com a fé Até posso ser exagerado, mas nunca jogado aos pé Nascemos no Brasil, que de bonita é as mina e o céu Se eu assumo o comando, pra ministra é o menestrel Dom já ligou das açúcar, tá vendo que o Dimas pra norte Mocotó não capotou e avisa que o santa que é forte Já se salvou no resgate, pra encostar lá no manduco Mãe que apresenta ao do Paquistão, que espanta a mofo Cabitito Freud, imprime um rap igual as câmeras Polaroid Se pá, pediu uma mistura de T com Android Cês fala que é o c**** de nós no rap e rouba a cena Cê conta essas histórias pra sua tia de Barbacena Do futuro, cansei de ser burro Toda vez que eu olho à frente, tô do lado Eu não sei qual é a dívida de duvidar Nasci com a dívida há anos atrás, hoje vim pra pagar Hoje meu pagamento pode ser na dor Se pá, minha realidade volte até ter cor Eu não sei qual é o preço do fardo De ser dos dois lados em uma concordância de um som A busca entre o certo e o errado Poder pra qual lado conseguiu mover gerações Cheiro de vitória, essa foi no chute Bate no apanho, bate, rebate Diz que nego curte, dispensa teu comentário Revolta, Facebook, o truque mais fácil do game Tá estendido no e-book Relato do Antimatéria Conexão etérea e hierarquia do saber Do falso ego, puxa as rédeas sugando Inspiração, oligarquia programada É mais fácil que taquem fogo e nós apaga na paulada Pera, para, prepara e passa a espada Espaço, tempo, reitera o ódio que a tempo não dava as cara O que vale pra mim é mais que essas putas de encosto Tem aperto de mão sincera e alguns trocos no meu bolso Eu acho que o rap vai se adaptar Vai se adaptar à cultura brasileira de verdade Quando ninguém se ligar de que a realidade do rap norte-americano É outra, a gente não ganha em dólar, a gente não ganha em euro Sabe qual é? Aquele cordão de não sei quantas milhares de dólares E o caralho, às vezes aquilo é alugado, amigo Sabe qual é? Há um conflito interno pra essas rimas no caderno O que tu canta, o que tu conta Pro eterno presente que não passa, parça Força, raça, rasta Tu pode subir de casta Senhor do meu destino, eu mesmo, cineasta Escrevemos um roteiro, uma trilha sonora Conversamos com memórias, atravessamos os agoras E no final só restam histórias Cada letra um filme, verso sublime Retratando a pureza do crime Joga no time que vive Sem duvê, sem cachê, sem clichê Sem personagem, rap de mensagem Pra marcar passagem, liga Somos eternos, mas nascemos com o tempo na contagem regressiva Só as medalhas não servem pros vilões Nem o ouro do mundo e nem os cifrões Buscamos novas emoções Além de moedas, tesouros e ilusões De relance eu vejo o desejo, mas me vejo aqui De relance eu vejo a distância De onde parti no caminho que eu persisti De tempos em tempos, o tempo para de fluir Se não posso contar, descontar vou sentir Se não posso voltar, eu parar, vou seguir Se não posso ficar, vou deixar prosseguir Nunca me arrependi de perder, se aprendi O saldo é sempre positivo E o que nós faz é bem mais do que faz Algumas dimas, tomar uns baseado Botar em jopa, larga e pagar dinheiro Interprete primeiro Descubra no próximo Segundo o que dá opção Leva a satisfação de transformar o bruto No luto pela escassez Que transforma você no próprio freguês da vez Isso transtorna Vê que o mundo se resolve E tu nem escolhe a forma Só acontece com crédito relativo A quem merece porque do que é feita a ilusão Se não o trap de emoção Ou conspiração Dos meios ativos de quem não ouve Só atira Não vê em quem atira Sem mira Em plena presunção Do que é feito o medo Se não o chamado pra rendição Que tem dia não Te deixa realizar Esqueça os questionamentos E comece a Vivenciar Minha doença tá doente Há um tempo eu adoeci Se adoece Se conectar com a verdade dentro de si Adoece um aprendizado Seres humanos Dessa vez somos a alma dentro de um corpo Construindo o futuro O futuro é o presente hoje O dia e a noite eu senti tudo Foi com a fé que eu fui dois dois E protegido nos dois lados Salve pro Renato Vagabundo nada Eu tô pagando aprendizado O MC vive sua música na prática E se tu enxergar bem Vai ver que a dúvida é uma dadiva E se tu enxergar bem Vai ver que a dúvida é uma dadiva Ainda é louco são Entre os louco são Cê faz louco são De onde os louco vêm De onde os louco vão Cê é louco ou não Cê é louco jão Vida a milhão Aí pude me preparar Enfrentar as preocupação Ontem a vida me ligou Rejeitei a ligação Fiquei a noite conversando Com a sua opinião Mas ela que se impôs demais Perguntou qual é a relação Chutei a porta e saí fora Mostrando o dedo da mão O rei é o caralho Tem que fazer o rap daqui De verdade Na moral Com a realidade daqui O rei é o caralho O rei é o caralho